Se eu ainda faço parte da BD, Chorim? Não, cara. É mentira. Eu saí tem dois meses. Eu até anunciei nas minhas redes sociais. Que eu tinha saído. Não tá por dentro? Não, gente. Não saí, não. Que brincadeira. Vocês não conseguem acompanhar. É mentira, meu amor. Tô brincando com você, meu amor. Não tem como eu sair da minha própria organização. Não sei que eu feche ela. Ou que eu venho na minha parte. Máquina russa. É, que ele deu uma cabecinha. Que ele deu uma cabecinha. É, beleza? Tá com briga, galera. Abre o live, Chorim. Abre o live? Aham. Aí sim, hein. Hein? Tá na frente. Nossa, cara. Eu tô em choque. Tô brincando, meu amor. Ah, que susto. Ai, a sua resposta foi tão bonitinha. Poxa, eu não tô acompanhando. Abre o live. Acorda. Cherry, mude o nome da EBD. Coloca Vandelson. Ai sim. Manda beijo pra Lipe Andrés. Beijo pro Lipe Andres. Calão de novo! 2 aqui em baixo, Char! É o suíte, cuidado! Vamos lá! Eu não sei se tem na direita. Estou vendo o cara fora. Não sei se é na suíte. Pode ser na suíte. Escada branca já subiu. Nossa senhora, eu sou muito ruim. Como se não tivesse ninguém. Estava a escada branca. Está na minha frente aqui. Boa, Cleitinho. Tá foda que o cachorro é. Todo torto aqui. E está dormindo? E aí minha coluna vai pro saco. Qual, 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 qual. Só de reunião? Chega, chega de pegar o Amai também. Vamos pegar o Moz. Cadê? Eu quero pegar drone. Cadê, 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 cadê? Cadê? Um drone. Cara, estou assistindo, vai ter gente entrando aqui embaixo. Olha como ele está aqui. Olha lá, viu? Não dá pra ver. Não dá pra ver nada. Ele está deitado aqui no meu colo, mano. Aí sim, meu parceiro. Acordou? Acordou? Ele acordou? Tá. E isso aqui, velho? Caralho, esse. Está na escada do Twin. Está onde? Caralho. Está dentro do Twin. Não. Ah, que mentira do caralho. Está dentro do Twin. Não. Ai, Blackstaff. Ih, ficou com um. A Ash está com dois de vida. Nossa senhora, hein? Onde está a Ash? Está em cima. Está em cima. Não sei. Aí mesmo. Nossa. A Ash está em cima. A Ash está em cima. Está com dois de vida. Sério, um tirinho mata. Vai, vai, máquina russa. Pegou um. Pegou um. Está pra esquerda, está pra esquerda. Não. Ué, tu morreu? Ah, tá. É a torre 2. Ai, isso, galerinha. Pô, hoje está fluindo, hein? Foi? Hoje está fluindo. Mais ou menos. A gente perdeu a primeira, né? Ah, mas poxa. A primeira, a primeira do dia. Pô, mas... Aquele dia lá que a gente jogou. O que aconteceu? Aquele dia que a gente só estava tomando pau. Eu não sei, mano. Pera, só... Era um dia ruim. Não, mas que isso? Ele também estava afidante esse dia aí, eu lembro. Foi? Eu também não estava ajudando nas partidas. Lembro que eu estava... Gente, eu estou jogando com vários operadores. Vocês estão vendo. Oi. Ele deitou de barriga para cima em mim aqui, velho. Gostosinho. O que é essa aqui, velho? De novo! Normal, galerinha. É onde o bomb? É em cima ou embaixo, guys? Cozinha e jantar, não tem ninguém. Aí embaixo. Servidor, não tem ninguém. Avançado, avançado. Ping. Dois, dois, dois. Dois frisos. Vou comer. Estava meio difícil. Como é que está aí,扯? Não, azul. Está meio complicado. Alvo? É, tá o outro, mas... É. É, tá o outro, mas... É. Tá o outro, mas... Não. Tá o janitinho. Tá o janitinho. Deixa eu ver aquele drone seu. Tem um na liga. Tem um na liga. Tem um na liga entre os bombes. Ah, tô meio do corredor ali. Corredor, pode ir, pode ir, vai. Ô, galerinha, quatro a zero, hein? Oi, Charmy. GG, GG. Oi. Manda um salve pro meu amigo Gustavo, ele te adora. Claro que manda. Salve aí pro Gustavo. Amigo do, eu não vi o... Muito obrigado. Amigo do... Rods. É, é isso aí. Prazer, galerinha. Prazer. Valeu, valeu. Miola. Calvivag. Caraca, hoje tá como? Tá, tá fino. Hoje tá, olha, brabo. Será que eu consigo subir? Olha, mais um eu subo. Mais um eu subo. Mais um eu subo. Agora eu ziquei. Agora eu ziquei. numaahora. Atmos. hovmix Everyone. Inmigo. Bajo. Ar lá Third las lechau. Prazer. Harã Solis. Comunicipare. Carrera. Comun inspector. Con replicas bacacas. EmbrPH.